História infantil, adivinha quanto eu te amo? Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo isto, disse o coelhinho, esticando os braços mais que podia. Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos e disse, eu te amo tudo isto. Hum, isso é um bocado, pensou o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Então o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. Eu te amo até a ponta dos dedos dos meus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Eu te amo à altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando. Para lá e para cá. Eu te amo à altura do meu pulo, riu também o coelho pai. E saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos da árvore. Isso é que é saltar, pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular sim. Eu te amo toda a estradinha, daqui até o rio, gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então, ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior que o céu. Eu te amo até a lua, disse ele e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas e então se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua. Gostaram do vídeo? Então, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem este vídeo, pois essas ações ajudam muito o canal. Até um próximo vídeo!